E essa música é a música do Peru, tá estourada no Brasil Pega fundo, cabaré O meu peru quando vê uma perereca, é perereca, é perereca O meu peru quando vê uma perereca, é perereca, é perereca O meu peru é safadinho, o meu peru é danadinho O meu peru é safadinho, o meu peru é danadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha O meu piru faz glu-glu-glu André Cedes, o moral de Ibi Coara Quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro é safadinho, o meu piro é danadinho O meu piro é safadinho, o meu piro é safadão Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha O meu piro faz glu 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 André Cidês André Cidês Acesse já André Cidês Rural.com E essa música aqui é do meu parceiro Skylob do forró, tá estourada no Brasil. Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada, quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral. Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada, quando ela chega no meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral. Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez. Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa. Rá, rá, a perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Rá, a perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Rá, é, é, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé. Rá, é, é, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé. E, e, a perereca da vizinha tá nadando no meu rio E, a perereca da vizinha tá nadando no meu rio E, e, como é que é? Oh, oh, oh A perereca da vizinha tá sentada no meu colo, colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo, colo André Cedes, o moral de Ibi Coara A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul E, e, a perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Eu que fazer não é saber nada Quando ela chega no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca tá vizinha, tá sentada na minha vara A perereca tá vizinha, tá sentada na minha vara A perereca tá vizinha, tá sentada no meu pé A perereca tá vizinha, tá sentada no meu pé A perereca tá vizinha, tá sentada na minha vara A perereca tá vizinha, tá sentada no meu pé A perereca tá vizinha, tá sentada no meu pé Uh, perereca da luzinha foi embora pro sul Perereca da luzinha foi embora pro sul Perereca da luzinha foi embora pro sul Andressidez, o moral dos paridões Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema que seu marido está procurando de anusfragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Andressidez, o moral de Ibicoara Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema é que seu marido está procurando de anusfragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Andressidez, o moral dos paridões Acesse já, andressedezmoral.com Esse é pra machucar os corações apaixonados, pega fundo no cabaré Você chegou na minha vida De mansinho, sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa Andressidez, o moral de Ibi Coara Arrebenta coração apaixonado Você chegou na minha vida De mansinho, sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Seu amor, de tanto homem por aí dando bobeira Eu não sou benção de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro mar Tô, 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 grudado nela Grudado, 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 eu tô Tô, 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 grudado nela Grudado, grudado, seu amor Tô, 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 grudado nela Grudado, 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 eu tô Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado no seu amor Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Grudado nela, grudado nela Grudado, grudado eu tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui Grudado nela, grudado no seu amor Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Grudado nela, grudado no seu amor Tem tanto homem por aí, tanto bobeira Eu não sou a peça de entrar nesse buraco Um outro dia vim um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro macho Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado no seu amor Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô grudado nela, grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô grudado com seu amor Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Aonde chega todo mundo gosta, a parada é corta, não tem embaraço Eu não sou rico e não sou bonito, mas eu faço coisas que outros não fazem Aonde chega todos já conhecem o meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais André Cedes, o Moral de Ibi Coara Em São Paulo, cheguei para cantar E o povo no lugar já estava me esperando Do que um sorte na entrada do salão Junto aquele povo bom, a gatinha vem olhando Uma gatinha com vestido cor de rosa Batei uma prosa querendo me conquistar Meu coração já ficou descontrolado E o povo animado começaram a cantar Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Antes cheio, todo mundo gosta, parada corta, não tem um barato Eu não sou rico e não sou bonito, mas eu faço coisa que outros não fazem Antes cheio, todos já conhecem o meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, senhor! Esse trem é bom demais, viu? André Cidês Acesse já André Cidês Moral.com E essa é pra quem tá sofrindo de amor Pega fogo, cabaré! Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for Sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sim, seus beijos, acordo dos sonhos Não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu na saudade e não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cara de boa ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cara de boa ainda está em mim André Cidês Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for Sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sinto seus beijos, acordo dos sonhos Não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu na saudade e não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cara de boa ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cara de boa ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cante bom ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou perigo a lua sabe O cante bom ainda está em mim Acesse já Andressevesmoral.com Pega fogo cabaré Ui ui Aê garotinha que dança hein Ui ui ela faz Ui ui é gostoso demais Ui ui ela faz Ui 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 é gostoso demais Ui ui ela faz Ui ui é gostoso demais Ui ui ela faz Ui ui é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chega no baile faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e mexe pra danar No seu gingado todo mundo vai gostar Ela é gostosa e seu corpinho me atrai No mexe mexe a galera pede mais Ui 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 ela faz Ui ui é gostoso demais Ui 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 é gostoso demais Ui 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 ela faz Ui ui é gostoso demais Ui ui ela faz Ui ui é gostoso demais Ui 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 ela faz Ui 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chega no baile e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e me mexe pra danar No seu gigante todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai No mestre, mestre a galera pede mais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais André Cedês, o mural de Ibi Coara Acesse já Pega fogo, cabaré Vamos dançar, mulherada E aceita, mulherada, balançar o bumbum Vai, mulherada Ela tá do jeito, o menino gosta Cabelo cacheado, esse no umbigo Anda de carrão, bebe o whisky, ré de burro Toga meu swing, que ela balança o bumbum Ela tá do jeito, o menino gosta Cabelo cacheado, esse no umbigo Só anda de carrão, bebe o whisky, ré de burro Toga meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum Balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum André Cedês, o mural de Ibi Coara Ela tá do jeito, pra menino gostar, cabelo cacheado, piso no umbigo Sanda de carrão, bebo whisky, Red Bull, toca meu swing, que ela balança a bumbum Ela tá do jeito, pra menino gostar, cabelo cacheado, piso no umbigo Sanda de carrão, bebo whisky, Red Bull, toca meu swing, que ela balança a bumbum Balança bumbum, balança bumbum, toca meu swing, que ela balança a bumbum Andressidez, o Moral dos Paridões Acesse já! AndressidezMoral.com Alô, meu vaqueirão, cabaré do forró tá chegando ali, viu? Pega fogo, cabaré! Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado De bote chapéu, de loura tem morena, dos olhos cor de mel Quando tô chamando pra correr o gado, vaqueiro bebendo, cabalo selado E a mulherada grita da arquibancada, bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo por chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo por chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado De bote chapéu, de loura tem morena, dos olhos cor de mel Quando tô chamando pra correr o gado, vaqueiro bebendo, cabalo selado A mulherada grita da arquibancada, bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo por chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo por chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo por chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa derrubo o pôr no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa derrubo o pôr no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão André Cedeias, o Moral de Lico Aras Alô vaqueiro, só roda a ponte e toda a região Pega fogo, cabaré Acesse já! André Cedeias Moral.com E essa música aqui, tá estourada na Bahia Pega fogo, cabaré! Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré tocar Esse swing é gostoso e faz sucesso O branco inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de cumequeto Vendo o cabaré tocar Esse swing é gostoso e faz sucesso O branco inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei, uai, sou! Quero provar desse queijinho Uma gatinha que estava me olhando me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A banheira escutou Eu largou do meu pé Oh, 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 me leva que eu vou André Cedes, o moral de Ibi Coara Todo mineiro gosta de comer quieto O bem do cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de comer quieto O bem do cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei o mais ouro Quero provar desse beijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A Bahia escutou Não largou do meu pé Oh, me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva, me leva, me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou E aí Cabaré do forró, falando de amor Deus, estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver, te ver partir Deus, estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Esquecer as lembranças, que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, sem palavras estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Esquecer as lembranças, que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, sem palavras estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades E um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir, pode ir Eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até o rodoviário E vi você partir, pode ir Pode ir André Cidens, o moral dos paridões Acesse já André Cidens, moral ponto com Pega fundo, cabaré E pau no gato É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor André Cidens, moral de Ibi Coara É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor André Cidês André Cidês Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela espanca essa bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Quando ela bate seu bumbum no chão, 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 chão André Cedes, o Moral de Ibi Coara Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o balipan com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o balipan com as amigas Olha o que ela faz, o balipan com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela arrasta seu bumbum no chão Chão, chão, chão Pega fogo, cabaré! Andressidez, o moral dos paridões